Fala galera, Eps.gg, nova patrocinadora do canal, vindo com a novidade incrível para todos vocês. Lugar onde você pode colecionar cartas dos ProPlayers de CSGO de todo mundo e poder competir com seus amigos. Entre agora no primeiro link da descrição e não perde essa chance. E além disso tudo, rapaziada, eles estão sorteando essa Gurtick Knife para todos que cadastraram no site utilizando o link da descrição. Então entre no segundo link, comente hashtag AliArtsEpics, me siga no Twitter e me marque também no post. Daqui a 3 dias, quando o ganhador da Gurtick for anunciado, eu irei escolher aleatoriamente mais uma pessoa e enviar um skin surpresa para você. Então entre agora mesmo e participe. Valeu, eu vou tomar uma empresa. Eu estou voltando. Eu estou fechando com seus inimigos. Eu não dou a flesha. Eu vou pegar uma uma batca. Eu vou pegar uma batca. Se lutar, eu perco. Você vai para você. Cada um. O segundo. E legal. Flesha em cima. Flesha em cima, col Feeling. Legal. Eu estou tirando. Eu não vejo nada, não vejo nada Eu não vejo nada Eu não vejo nada Ok Latsy Latsy, Latsy, é o dia? C4 C4 Onde? Onde? C4 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 C1 C4 C3 C4 C4 Will there be a vent push? That's the question. Not just yet. Is that Manica Zorre's tag stomp? Already taking down Dozo. And well, it's another pistol round for Illuminata. Unless... Wait a second. Oh, Zorre! Okay. That works. Oh, I got a cover for you, son of a bitch. I'm going to bust you. Terrorists win. You died? Yeah, man. I ate it here on my shoulders. You too. You too. I died, man. You're a bitch. You didn't give me a cover? I killed a guy like that. I killed a guy like that. I killed a guy like that. I don't know where they're going. Ryan? Well... Oh, 100 aqui. Razor Synapse? Yeah. You don't need a Razor Synapse. No, you do. No, you don't. He's going to flash. Oh! Jumping double boom! Woo! Why do you need the Razor Synapse? Do you have to, like, clip it! Ship it! If you accidentally hit your DPI... Sit down. Ah, fuck it. Yes, he's blocked. Yeah, now. Hey. Ah, it's a bad one. No, baby. No, I'm not. I'm not. Did you take close? Yeah. Now it's a bad one. Yeah, it's a bad one. It's a bad one. Yeah. It's a bad one. They're going to fall. Okay, he's a bad one. Okay, he's a bad one. Shot. I think... Take one is a play, guys. One city. Come on. Peace, peace. One B, one B. Um short! Um short! Um short! Um short! Um short! Um long e bomb is te-spawn, eu tenho 3 HP. Could be rushing. Last guy at the long doors. Ok, eu vou pegar. A slot, ramp. Top of A slot now. Eu tenho 3 HP. Um short, um long. Um short, um long. Um short, um long. And flash, brother. GG. Relax, relax. Espere, 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 não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Nice. Uh! Uh! Pode empusar, papai. Obrigada, hein. Pontos pra mim são tudo. Humildade demais, mano. Quando eu crescer, eu quero gostar igual você, velho. Jogar CS mó bem, fumar um maço de cigarro, perdi, não pegar ninguém. Streamer famoso, sacado. Clebinho do céu, eu sou homem casado, man. Como é que você me... É por isso, depois que casa, eu não pego nem a esposa, amor. Não sei como é que é. Dropa uma aí, dropa uma aí, Clebinho. Eu dropei uma aí, mano. Você tá com a arma nos seus costos, irmão, tá? Puxa minha window. Puxa minha window. Puxa minha window. Puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Eu acho que jungle, jungle. T Eu vou morlar na China Webinar. Eu vou morlar na��, de pó. Eu vou fazer multiple de mascotas. Ele está aqui赔ado. T Hauro,後 do rakressão. Al progressed. Ele ganhou até bem. Você está meagando, mano. Em pirando. Ele está morandinha. O que é outro? O que é outro? Eu confio. Espera os moneques pela junta agora. Calmo. Pelo amor de Deus. Peraí. Ó o cara tá no falado. Tá a água com saída, entendeu? Nessa região ai. Em baixo. Tá em baixo pra quem tá? Como é que ele vai subir céu sozinho? Não, eu não sei não. Tá em baixo pra quem tá. Ah, eu não sei não. Ah, eu não sei não, cara. Boa! Peraí! Peraí! O que é que passa na cabeça, velho? Não vai ser pra lá, velho! Vai, faca na mão, velho! Smoke a base CT, Martins. Smoke a base CT. Não, mano! Ah, não! Você tá trolando, filho da puta! Não vai jogar mais não, na moral. Não vai jogar mais. Tá lá em cima, guardando a vida, velho! Olhou a gerda na vida, velho! Não, tio! Ele é meu, pode ir, pode ir. Esse moleque, velho! É, eles... Mano, eu tenho... Foi! Oxi! Voltou, bichão? P*** do céu, velho! Ô, velho! Que vontade de quebrar o meu PC pra nunca mais jogar CS, velho! Que vontade de quebrar o meu PC pra nunca mais jogar CS! Olha esse round que nós perdemos! O meio tava expulso do meio, a varanda tava dominada, o fundo tava lá atrás. Era só vir mais um C4, plantar, não precisava mais ninguém ir pro bomb! Eu tava lá na frente, voltei pra varanda, daí o cara que chega depois, ele vai pra varanda, sai correndo e vai lá morrer, mano! P***! 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 Me respeita, irmão! Se liga, parce! P***! 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 Microfone muted Que beleza velho, isso ai é o CS artístico velho